Bota tudo, bota lendo Bota tudo, bota tudo Bota tudo Vai! 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 Vai, para a área! Vai, para a área! Vamos acordar, time! Vamos acordar! Vai! Vai! Vai, para a área! Vai! É isso mesmo, todos! Vai galera! Vamos lá! Vai! 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 É uma grande galera! Vai! 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 Vamos aí! Vamos! Vai! Dani! 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 Atenção! Tem uma decisão aí, você é um hit! Olha lá galera, atenção! É como se fosse um carro na moto CDI! É você, vai tomar as decisões por mim! Aqui eu só tenho pressão! Então, por exemplo, as boas de um jeito, você não pode... Parou do lado! Tem que buscar catar! Uma pneu se aproximou, isso tem que mudar! Não pode falar tudo! Vamos pra frente, pessoal! Vamos lá! Olha pra cá todo mundo esquerdo! O que acontece quando a gente entra no conforto? Motor, tudo bem? Começa a pensar em outra coisa! Não pode! Chegou uma hora ali, ficou curta pra caralho! Aí alongou! Quando alongou, chegou uma hora e ficou assim! Passeio! Não pode, galera! Vai testando, entendeu? Vamos aqui, olha! Qual a tempo que contou Roberto F2! Ali é com... Vamos olhar com o Golden! Rapaziada, a troca tem que ser mais rápida! Uma vez que matou! ... Perdeu o banco no banco, Roberto! Já sério! De repente! Ai! Pessoal, esse momento aqui, quem vai fazer o sprint, ou a maratona depois, pô, tá alinhado. Vai subir três bandelos. Se a gente não treinar isso aqui, não vai acontecer um dia. Aí vai ajeitar o celular, aí um leva o celular pra olhar, as coisas meio que largadas, aí vai mexer. Porque todo mundo tá nervoso, tá todo mundo malhado. Aí o cara acha que tem que tirar a água, ele pergunta e puxa o assunto. Então a gente acostumar o quê? Ficar quieto, olhar pra frente e ficar atento com a bandeira. Imagina a bandeira, que é o macho, nada a bandeira. E o comando é único. O que é único? Porque no dia é único. A pessoa fala assim, prepara aí. Prepara, prepara, prepara. Tem que treinar o ouvido, sacou? Porque no dia vai ser sonoro e visual. Então quando eu falo, atenção, é bandeira branca. Quando eu falo, prepara, bandeira vermelha. Quando eu falo, vai, é bandeira verde. Não é por acaso isso. Isso aí não é o que inventei, isso é atletismo. Ainda é a primeira limpeza moderna. Só que lá ao invés de vai é um tiro. Lá é, as suas marcas. Prepara. Pô, é isso, tá? Se liga, vamos lá, fazer. Corre gêmeos, né? Caraca, porra! Quase teve energia aqui, porra! Alinhou. A qualquer momento, tem que alinhar a alma com o homem. Alinhar a linha com os rodas, hein? Vai! Tudo bem, turma. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL